Normal para as pessoas normais, é 10 a mais, porque tá, a via tem 60, de repente é um radar a 40, em Curitiba tem muito isso. Eu vejo o pessoal falando que o interior do estado também, daqui a pouco a gente vai registrar as mensagens. Agora 7 horas 21 minutos, vamos mudar de assunto? Fala aqui que o Paraná terminou o ano passado com 140 procuradorias municipais na mulher instaladas. É o maior número registrado no país. Esses órgãos atuam na defesa dos direitos femininos e funcionam nos poderes legislativos das cidades, ou seja, nas câmaras municipais. Segundo o levantamento feito pela Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa, até o final de 2023 foram instaladas 140 unidades nos municípios. Esse total, segundo a própria Assembleia, posiciona o Paraná como o estado com mais procuradorias municipais da mulher em todo o país. A Procuradoria Especial da Mulher do Executivo Estadual é a deputada Clora Pinheiro, do PSD. Entre as ações desenvolvidas pelas procuradorias estão a publicidade das leis federais, estaduais e municipais voltadas para as mulheres. Além disso, também serve como um canal de denúncia e prestação de assistência, além de divulgação de informações. As procuradorias ainda fiscalizam e propõem medidas de conscientização e combate ao assédio praticado contra mulheres. E acompanha a execução de políticas públicas de promoção à igualdade de gênero e a implementação de campanhas educativas. Desde a sua criação, em 2019, a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa já realizou mais de 2 mil atendimentos. Somente no ano passado foram 888 atendimentos entre recebimentos de denúncias, ofícios e mentorias. A Câmara Federal, em Brasília, a Procuradoria Especial da Mulher foi oficializada em 2009. Gostei dos números, hein? 888 atendimentos e mentorias. O que é uma mentoria, hein, Pedrus? Deve ser algum tipo de orientação. Eles devem explicar ali para as entidades como trabalhar. Eles são mentorados. Enfim, o pessoal assumindo uma linguagem pretensamente moderna para o que seria o esperado de um órgão público, que é transferir conhecimento. Agora, o que não é moderno são as práticas do Estado brasileiro. Você vai entender porquê.